Fala galera, beleza? Mais uma aulinha de química aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre as etas, né? Ou o tratamento de água, as estações de tratamento de água. Como é que isso funciona, como é que são os processos, né? Quais são as etapas. Você já parou pra pensar como é que funciona pra essa água que chega aí na sua casa? Da onde que ela vem? Por quais processos que ela passa? Então hoje nós vamos falar sobre isso, tudo bem? Pra não perder esse velho e bom costume, se você não é inscrito no nosso canal, já corre aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra acompanhar aí as nossas novidades. Tranquilo? Pega o seu material então, que a aula já vai começar. Galerinha, na aula de hoje nós vamos entender como essa água que chega na sua casa chega desse jeito, sem odor, limpinha. Como é que é feito esse processo, né? Então nós vamos entender isso. Bom, primeiro a gente precisa falar da água. A água é um bem preciosíssimo, né? A gente usa água pra diversas coisas. Primeiro, a gente consome água em termos de organismo vivo, né? 70% do nosso corpo é água. Nós utilizamos a água também para algumas atividades domésticas, industriais, por aí vai. Então você precisa de água pros alimentos, você precisa de água pra fazer as roupas, pra produzir um carro. Cara, a água tá presente em tudo. Então ela é um bem muito precioso. Um dos pontos que a gente deve se preocupar em se tratando de água é da preservação. Aqueles pequenos gestos que você já tá acostumado a escutar de todo mundo, na televisão, do seu pai, da sua mãe, do seu professor, que é tomar cuidado na hora de tomar um banho, de escovar os dentes. Ah, eu vou lavar o carro, lavar com balde, não com uma mangueira. É essa pequena consciência que vai gerar essa preservação que a gente precisa pra esse bem muito, muito, muito precioso que é a água. Por quê? Dois terços da terra são cobertos de água. Só que desses dois terços, muito pouco é água potável. Mas é muito pouco mesmo. Então a gente tem que preservar esse pouco que nós temos, pessoal. No caso do Brasil, né, nós somos agraciados, né? A gente sabe que você tá andando na rua, tropicou no anascente. É mais ou menos assim, né? Então, mesmo tendo essa abundância, a gente tem que tomar cuidado com essa preservação. Tudo bem? Porque esse bem pode acabar um dia, e aí eu vou falar pra você, viu? Acabou a água, aí lascou. Porque inventaram um comprimido, não foi? De água, vocês viram isso? Um comprimido que, através dele, você consegue água, aí diz que você joga o comprimido num copo e coloca 200 ml de água. Top, né? Beleza. Então, preserva essa parada aí, beleza? Bom, galera, essa pequena parte de água que é potável no mundo, ela precisa passar por um tratamento. E esse tratamento acontece nas ETAS. ETA, a sigla, né? Estação de Tratamento de Água. E, basicamente, esse tratamento, ele acontece em três etapas. Primeiro, captação. Segundo, tratamento. E terceiro, distribuição. Beleza? Então, primeiro, a gente capta a água, tá? De uma fonte de água, ou seja, um rio, uma represa. Capta essa água. Depois, realiza o tratamento. Após esse tratamento, a gente distribui essa água que chega na sua residência. Beleza? Bom, galera, o primeiro passo é a captação. Essa captação, ela pode acontecer de maneira superficial ou profunda, né? Quando a gente fala de captação superficial, a gente fala de lagos, rios, represas. E, em profundidade, são os poços, né? Você já deve ter visto um poço aí de captação de água. Então, o primeiro estágio é captar essa água. Captei ela por meio de uma adutora, eu vou levar até a ETA, tá? A estação de tratamento de água. Então, o primeiro estágio é a captação. Bom, o segundo passo, né, que é o tratamento, aí vamos lá, ele é dividido em várias partes. Primeiro passo do tratamento. A água chegou na ETA, ela vai pra um reservatório, e aí a gente inicia o processo de coagulação. O que é a coagulação? Eu vou adicionar sulfato de alumínio, ou sulfato férrico, ou calviva, tá? Pra que essas substâncias, em contato com a água e tudo que estiver nela, coagule o que for sólido e estiver lá nessa água. Então, a função do sulfato de alumínio, do sulfato férrico e da calviva é coagular os sólidos presentes nessa água. Então, vai aglomerar eles, tá? Esse é o primeiro estágio, é o estágio da coagulação. O segundo passo do tratamento é a floculação. A floculação acontece pelo seguinte, a água tá num tanque, e devido ao movimento dessa água, acontece a aglutinação, tá, daqueles aglomerados lá da coagulação, formando flocos maiores. Então, olha só, rolou a coagulação, segundo fator é a floculação, que é o seguinte, os coágulos menores vão se aglomerar, formando flocos, tá, aglomerados maiores. Então, segundo estágio, floculação. Bom, o próximo passo, terceiro, é a decantação. Por ação de gravidade, isso aqui é simples. Coagulamos, foi um coágulozinho menor. Aglomeramos esses coágulos, formamos então um floco, né, foi a floculação. Agora, nós vamos decantar essa mistura. A gente vai colocar ela em reservatórios de concreto, e por meio da ação da gravidade, o que for mais denso vai decantar, vai pro fundo. Então, essas impurezas sólidas, a tendência é que elas se depositem no fundo e a água esteja um pouquinho mais limpa acima. Tranquilo? Bom, a quarta etapa desse processo de tratamento é o processo de filtração. O que é a filtração? A água vai passar por filtros de carvão ativado, tá, que tem a função de desodorizar a água, clarificar a água e purificar ela. Além disso, também passa por um filtro que possui pedras de tamanhos diferentes e areia, para que as impurezas de menor tamanho fiquem retidas e passe a água, uma água mais pura, com menos odor e mais clara, beleza? O quinto processo é o processo da floretação. O que é a floretação? A gente adiciona o flúor à água. Qual que é a intenção dessa adição? Prevenir problemas de saúde bucal. O governo pensa, pô, aquela galera que não tem dinheiro pra tratar, né, os dentes, que não tem dinheiro pra fazer aquela higiene bucal, aquela primária mesmo. Eu vou adicionar flúor na água, porque aí eu vou conseguir prevenir esses problemas, tá? Mesmo que seja uma prevenção bem pequena, mas que surte efeito. Então, esse quinto processo é o processo de floretação, que tem a intenção de minimizar os problemas de saúde bucal. Bom, galera, sexta etapa é a etapa da desinfecção. Como é que funciona essa etapa? Nessa etapa, nós vamos adicionar oxigênio, tá, na forma de ozônio e cloro, tudo bem? Então, nós vamos colocar ozônio e cloro com a intenção de eliminar os micro-organismos que podem ser geradores de algum problema de saúde. Por que a gente usa esses dois caras? Porque eles têm um alto poder oxidante. Então, eles vão conseguir eliminar esses micro-organismos de maneira efetiva. Tudo tranquilo? Vamos agora para a sétima etapa. Bom, nessa última etapa, nós vamos corrigir o pH. A correção de pH acontece, é óbvio, por conta da nossa saúde, mas também tem a intenção de, como é que a gente pode falar, de preservar a tubulação que vai levar essa água até a sua casa. Então, a gente precisa corrigir esse pH, porque às vezes a tubulação pode ser de algum metal, e se esse pH estiver alterado, isso pode fazer com que saia, né, pedaço desse metal que contamine a água, essa tubulação seja enfraquecida. Então, tem uma porção de fatores que são levados em consideração. Tudo bem? Então, sétima e última etapa, correção do pH. Beleza. Aí você fala, pô, professora, acabou? Acabou. Agora vai acontecer o último processo, que é a distribuição. Acabou o tratamento de água aí com esse processo da correção do pH, agora eu vou pegar essa água por meio de adutoras novamente, e vou levar ela até as residências. A gente sabe que primeiro elas vão para uma caixa d'água, que existe nos bairros, né, e dessa caixa d'água, ela é distribuída para a caixa d'água da sua residência. E aí você consome essa água, né, essa água chega até a sua torneira, você filtra ela novamente, ou o filtro da torneira vai fazer esse processo, e aí você consegue consumir ela, consumir uma água pura, uma água pura eu não posso falar, mas uma água limpa, uma água clarificada, com um teor de pureza interessante. Espero ter ajudado vocês com mais essa aulinha, tá, sobre tratamento de água. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou mesmo, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário, e compartilha esse vídeo com a galera, tá? Não deixa ele aqui preso só para você, não. Deixa eu te falar, acessa as nossas redes sociais, lá tem conteúdo diferente. Então, acessa as nossas redes sociais, já deixa o like lá, segue, e siga sempre nos acompanhando, que a gente vai junto aí em busca da sua aprovação. Valeu, obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.